Muito bem, pessoal. Muito obrigado por você que está nos acompanhando aqui em Manaus e também no interior do estado do Amazonas. Aqui o nosso programa Povo na TV. E nesse momento a gente já recebe o candidato Marcelo Ramos para o nosso quadro O Candidato. E nesse primeiro momento faremos aqui um jogo de perguntas e respostas com o candidato Marcelo Ramos durante nove minutos. E eu vou começar perguntando... Valter, por favor. Pois é, a primeira pergunta para o candidato é agradecendo, claro, a sua participação aqui no nosso programa. E você que está em casa nos acompanhando, faça uma pergunta. Candidato, como que o senhor pretende enfrentar os desafios da urbanização e da expansão da cidade, garantindo um crescimento equilibrado e harmonioso para todos os bairros aqui da região de Manaus? Valter, primeiro é importante a gente entender que Manaus é uma cidade que tem aproximadamente a mesma população de Fortaleza, mas tem o dobro do perímetro urbano. Uma cidade que cresceu desordenada e de forma horizontalizada. Mas nós vamos planejar o crescimento da cidade a partir de agora. Nós vamos construir unidades habitacionais, nós vamos identificar áreas que têm pressão de ocupação, desapropriar antes, fazer toda a urbanização e só a partir daí garantir a moradia para as pessoas. Além de construir unidades habitacionais que todas que foram construídas até aqui de caráter social são legados do governo do presidente Lula. Nós temos hoje um consórcio. Davi, que é o prefeito, o Roberto Cidade e o Wilson Lima, que é o governador. Um diz que é a mudança do outro. Na verdade, eles são a mesma coisa e eles falharam até aqui em cuidar da cidade de Manaus. Nós vamos mudar, mas mudar de verdade. Não mudar para entregar a cidade para o Wilson Lima, que ninguém quer isso. Candidato, outra pergunta que nós temos aqui, considerando o histórico da disputa política na Câmara Municipal, na Câmara de Vereadores, como é que o senhor vai garantir uma articulação eficaz caso enfrente a oposição significativa para o seu governo? Mais uma vez, isso é uma demonstração de que o consórcio, o Davi Almeida, o Wilson Lima e o Roberto Cidade, falhou. Enquanto eles estavam juntos, o Davi tinha uma Câmara absolutamente submissa. Aí eles não vieram se dividir por uma questão meramente eleitoral e a Câmara ficou dividida metade a metade. Eu vou governar para todos. Eu já demonstrei, quando fui deputado federal, fui eleito vice-presidente da Câmara com votos de todos os partidos. Tive mais votos do que o presidente, que lá a eleição é separada. Eu tenho certeza que nenhum vereador vai ser contra políticas para combater a fome, para manter a criança na escola, para garantir uma saúde mais digna para as pessoas. Quando o prefeito tem pauta certa, ele sempre pode contar com a Câmara. E, candidato, o saneamento básico é um dos maiores gargalos e desafios aqui na cidade de Manaus. Como será a sua relação com as concessionárias de água e esgoto? O senhor propõe para ampliar aí o acesso a esses serviços em áreas carentes. Nós vamos fazer a revisão do contrato com a concessionária de água e esgoto da cidade de Manaus. Elas têm metas muito frouxas. A meta de saneamento básico é de alcançar 90% de cobertura em 2033. E sem muita clareza contratual de que a coleta de esgoto já é suficiente para considerar saneamento básico. Não! Eu não vou pagar e não vou considerar coleta de esgoto se você coletar e jogar no igarapé sem tratamento. Vai ter que ser coleta e tratamento. Nós vamos estabelecer prazos mais curtos e nós vamos fazer alguns pactos. Nós vamos pegar, por exemplo, condomínios que jogam o seu esgoto sem tratamento dentro dos cursos d'água e vamos pactuar para que ele faça a sua estação de tratamento e vamos descontar esse valor do IPTU. É um mecanismo inteligente para diminuir o valor de um imposto que é antipático, que é o IPTU, e garantir que a gente aumente a cobertura de saneamento básico na cidade de Manaus. Então, uma pergunta para o senhor que é relacionada ao transporte público aqui da nossa capital. Como o senhor planeja integrar o transporte público à realidade aqui de Manaus, que sofre com a falta de linhas eficientes e os ônibus, infelizmente, sucateados? Veja, na época do Expresso, a velocidade média da frota em Manaus chegou a 37 km por hora. Em 2007, quando eu passei pelo SMTU, era de 27 km por hora. Um ônibus que anda muito devagar, ele é um ônibus que demora muito, se demora muito, anda muito lotado. Se ele anda muito devagar, você precisa de mais veículos na mesma linha, aí a operação é mais cara. Hoje, a tarifa é R$ 4,50, mas a Prefeitura paga R$ 38 milhões de reais todo mês na conta das empresas de ônibus para subsidiar a tarifa e manter o preço. Nós vamos, pelo menos, dobrar a velocidade média da frota, fazendo obras de infraestrutura e garantindo que o transporte público conte mais rápido e, com isso, você consiga reduzir o preço, reduzir o tempo de espera e reduzir a lotação. E falando também sobre a saúde aqui na nossa cidade, como o senhor planeja expandir e melhorar o acesso à saúde nas áreas periféricas da nossa cidade, onde o acesso é limitado? Veja, o Prefeito Davi falha com a saúde pública. São filas na porta de UBS, falta de medicamento, UBS fechando às 17 horas. Mas, todos nós concordamos que o governador Wilsonime e o Roberto Cidade também falham. Vejam, eles são os responsáveis pela fila do CISREG, pela fila dos hospitais e dizem na maior cara de pau que vão resolver o problema de saúde quando não dão conta de fazer o que é responsabilidade deles. Nós vamos estender o horário de funcionamento das unidades básicas de saúde porque é depois das 18 horas que uma mãe, que um pai que trabalha, pode levar o seu filho na UBS. Nós vamos garantir a volta da visita domiciliar do médico da família. O lugar do médico da família não é dentro da casinha, é visitando a casa das pessoas. E nós vamos construir o Hospital Municipal do Idoso, que é um vazio assistencial na nossa cidade, que nós vamos cobrir construindo a obra com recursos do presidente Lula. Eu, inclusive, conversei ontem com ele sobre isso. E vamos garantir a manutenção através de um programa chamado ProAdSUS, que é a contrapartida dos hospitais de excelência por eles não pagarem contribuição previdenciária patronal. Eu queria estender uma pergunta, a Maria que está me controlando aqui na direção, relacionada à segurança, de fato, segurança municipal. O senhor falou que alguns setores, alguns lugares vão funcionar além do horário para fazer um atendimento ao público que precisa. Como é que o senhor pretende falar um pouco na sua gestão, administrar essa questão da segurança dos lugares municipais, praças, escolas, inclusive UBSs? Veja, cada vez que a gente fala da cidade, a gente percebe que o consórcio Davi Almeida, o Wilson Lima e Roberto Cidade têm falhado em atender e melhorar e proteger a vida das pessoas. O Davi Almeida falha, porque não consegue colocar uma guarda municipal nos terminais de ônibus, nas linhas de ônibus mais perigosas, nas UBSs, pra que elas funcionem com horário estendido. Agora, quem vai resolver isso não é o Wilson Lima, que não bota viatura na rua, que não coloca policial na rua, que deixou o crime organizado tomar conta de parte da cidade. Obviamente que essa gente falhou na sua missão com a cidade de Manaus. Nós vamos aumentar o efetivo da guarda municipal, nós vamos voltar o vigilante pra porta das escolas, isso é fundamental e urgente. E nós entendemos que recuperar espaços de convivência coletiva também é a segurança pública. O Largo do São Sebastião, a Ponta Negra, não são locais seguros porque tem polícia, são locais seguros porque são iluminados, limpos, tem atrações culturais. O que o governo faz com o Largo do São Sebastião? O que a Prefeitura faz com a Ponta Negra? Nós vamos fazer com a Praça do Armando Mendes, com a Praça do Jorge Teixeira, com a Praça da Compensa, com a Praça do Novo Israel, pra gente garantir que esses espaços sejam devolvidos pra convivência comunitária e pras famílias. Isso também é segurança pública. Exatamente, candidato, segurança pública. O senhor falou aí da questão do governo e tal. Uma pergunta com relação a alguma parceria, porque o que a gente vê hoje relacionado à segurança pública, como o senhor falou, praças iluminadas, ruas iluminadas, lugares bem tratados, e isso tira ali a criminalidade. Hoje a gente tem uma região periférica que, de fato, o poder público está ausente e a presença dos criminosos é muito grande. Como é que na sua gestão o senhor vai poder fazer ou parceria, ou como é que o senhor vai poder resolver parte desse problema? Veja, ninguém é mais capacitado pelo seu histórico de captar recursos junto ao governo federal. Eu sou amigo do presidente Lula, que esteve com você hoje de manhã. Estive com ele ontem de manhã, tomei café com ele, conversando longamente sobre as parcerias que nós podemos trazer para melhorar a vida do povo da cidade de Manaus. Eu fui um deputado federal que tem muito diálogo com os senadores, com os deputados federais. Eu tenho diálogo com todo o setor produtivo nacional para trazer novos investimentos para a nossa cidade. Então, ninguém acha que pode resolver o problema de Manaus sozinho. Ou pode resolver o problema de Manaus com quem já teve chance de resolver e não resolveu, como o candidato do governador e o atual prefeito. Perfeito, aí ó, faltando ainda poucos segundos, mas a gente pode se dirigir agora para a próxima fase aqui do nosso quadro, o candidato. E para você de casa que está nos acompanhando aqui pela TV Norte Amazonas e também portalnorte.com.br. Acabamos de fazer as perguntas direcionadas diretamente a ele. Agora a nossa urna aqui com perguntas que o senhor vai retirar. Só eu que leio também? É o senhor que leio. Isso, inclusive o número e a pergunta, candidato, por gentileza. Vamos lá, está aqui. 10. Número 10, a pergunta. Qual a função dos conselhos municipais na gestão de uma cidade? Posso responder? Resposta. Os conselhos municipais são fundamentais, porque eles são mecanismos de controle social das políticas públicas e de participação das pessoas nas decisões do poder público. Infelizmente, nos últimos anos, esses conselhos, eles foram tomados de assalto pela estrutura da prefeitura. A estrutura da prefeitura aparelha esses conselhos. E eles viram meros carimbadores das decisões que a prefeitura já tomou. Não, nós vamos dividir decisões ouvindo a sociedade. E além dos conselhos que já existem, conselho de saúde, conselho de educação, conselho de direitos humanos, nós vamos criar um conselho fundamental, porque nós vamos pegar parte do nosso orçamento, que é o orçamento da prefeitura, e criar conselhos e assembleias para decidir a alocação dos recursos através do orçamento democrático, dando à população o direito de decidir o que é mais urgente para o bairro dela, porque é ela que sabe onde o calo aperta. Muito bem. Encerrou o momento do quiz, a gente segue para o nosso balaio amazônico, no qual nós teremos expressões aqui do nosso amazonês, expressões... Só confirmar minha câmera porque disseram que era 4. Aqui na 4. É, mas eu acho que ele vai já ajustar... Pois é, é na 4. Ele combinou com a gente uma coisa que foi só, né? Exatamente, exatamente. Agora a gente vai tirar aqui expressões do amazonês, do nosso vocabulário, o amazonio do farto, e o senhor vai encaixar aí no cenário político, no contexto político. A câmera é essa ou aquela? A 4. Aqui. Ok. Já? Podemos? Pode escolher. O que o senhor quiser... Deixa eu ir aqui embaixo. O balaio que o senhor quiser. Vamos lá. E eu falei o nome, por gentileza. Após, eu estava querendo essa, olha. Juro que quando me disseram lá, eu torci para ser essa. Como diz o bom Manauara, Té Lézer... Qual o número, por gentileza? Número 27. Número 27. Té Lézer, que tu vai resolver o problema da saúde de Manaus, que o Davi está descuidando, entregando a saúde de Manaus para o Wilson Lima e para o Roberto Cidade, que são os responsáveis pela fila do CIGEG, são os responsáveis pelo caos nos hospitais da nossa cidade, são os responsáveis por falta de cirurgia, de exame, de médico especialista. Não, não. Nós vamos entregar para quem quer uma mudança de verdade, para quem vai ampliar o horário de atendimento das UBSs, para quem vai devolver a visita domiciliar do médico da família, e para quem vai em parceria com o governo do presidente Lula, garantir a construção e a manutenção do hospital municipal do idoso. O povo de Manaus não é leso, não, Roberto Cidade. Próximo balaio. Devagar, quase parando. Tem o número, né, candidato? Número 19. Número 19. Veja só, o sistema de transporte coletivo da cidade de Manaus, já teve velocidade média de 37 km por hora, hoje tem velocidade média de 12 km por hora. Se anda lento, demora mais, se demora muito, passa muito lotado, se demora muito, eu preciso de mais ônibus na mesma linha, fica muito caro. Nosso sistema de transporte está devagar, quase parando. E nós vamos fazer ele andar mais rápido, com sinalização inteligente, embarcando tecnologia, garantindo prioridade para os ônibus, principalmente os articulados, que carregam mais pessoas, e garantindo de forma séria a construção de corredor exclusivo de ônibus. Uma ideia queimada pelo improviso da faixa azul, queimada pelo improviso do Expresso, mas que deu certo em Curitiba, que está dando certo no Rio de Janeiro, que deu certo em Bogotá, que deu certo em Medellín, e vai dar certo em Manaus, porque em parceria com o presidente Lula, nós vamos garantir os recursos necessários para largar vias e fazer um projeto organizado que melhore o transporte coletivo e, consequentemente, a mobilidade na cidade de Manaus. Próxima expressão, com gentileza. Deixa eu pegar essa aqui, que está mais pertinho. No tempo do ronco. No tempo do ronco, tem duas coisas aqui relacionadas à saúde. Está no tempo do ronco a ideia de que uma mãe, um pai de família, uma criança, um idoso, tem que ir para a porta de uma UPS, três, quatro horas da manhã, para conseguir uma ficha para ser atendido sei lá quanto. E está no tempo do ronco a fila do CISREG, de responsabilidade do governo do Estado, que nunca chega a vez da consulta com o especialista, nunca chega a vez do exame, nunca chega a vez da cirurgia. Nós vamos tirar isso do tempo do ronco. Nós vamos embarcar tecnologia através de um aplicativo que vai fazer a marcação da consulta de forma remota, dar agilidade nas consultas, aumentar a cesta de exames feitas pela própria prefeitura e cobrar duramente para que o governo Wilson Lima, que abandonou a saúde, cumpra a sua responsabilidade. Mais um balaio. Deixa eu pegar o mais longe agora. Vamos lá. O número, por favor, tá? Número 11, até o Tucupi. Eu estou até o Tucupi de amor por essa cidade, até o Tucupi de esperança, até o Tucupi de sonhos, até o Tucupi de apoio do presidente Lula, que só fez o bem por essa cidade, até o Tucupi de gente que pensa igual e gente que pensa diferente de mim para construir essa Manaus moderna, essa Manaus do futuro, essa Manaus criativa, inovadora, essa Manaus que cuida da nossa gente, essa Manaus do pezinho de meia, que vai até o Tucupi para não abandonar nenhuma criança. Nós não vamos desistir de nenhuma criança. Até o Tucupi de fardamento para que as crianças recebam o seu fardamento. Até o Tucupi de material escolar, material paradidático para dar apoio para a criança na escola. Até o Tucupi de um exame de saúde que garanta um ano escolar saudável para o seu filho. E dá tempo de mais uma expressão, com a gente. Vamos lá, o último. Esse aqui está ruim. Esse aí está ruim? Então, guarda. Número 5, bota para cima. Manaus vai botar para cima dessa gente, dessa gente que acha que o povo é leso. Davi Almeida, Roberto Cidade e Wilson Lima, até ontem, estavam juntos e resolveram brigar no período da eleição ou fingir que brigam no período da eleição. Um não resolve os problemas da cidade de Manaus. O outro não resolve os problemas do Estado Amazônico. e um diz que é mudança. Não dá para acreditar que mudança é tirar a Prefeitura do Davi Almeida e entregar para o Wilson Lima. Nós estamos cansados de um governo que não atende bem os anseios da nossa cidade. Mudança de verdade é o povo botar para cima para construir a Manaus nova, a Manaus no futuro, a Manaus com Marcelo Ramos e Luiz Castro, número 13. Muito obrigada. Agora, a partir desse momento, o senhor tem um minuto para as suas considerações finais. Eu quero primeiro agradecer a oportunidade, dizer da minha alegria, desse momento da minha vida, de ter a oportunidade de falar com a minha cidade, de falar com a nossa gente que é sofrida por um lado, mas que é trabalhadora, que é criativa, que é inovadora, que é cheio de sonhos e de paixões. Eu quero construir esse sonho junto com você. O sonho de uma escola encantadora, acolhedora, de uma escola que garante a bolsa para as crianças mais carentes não abandonarem a escola, de uma escola que não obriga a mãe a comprar um fardamento, mas que dá o fardamento para as crianças como foi no passado. Uma escola que dá um kit de material didático para que a criança tenha uma vida de escola plena. Uma escola que faz exame médico para garantir a saúde do seu filho no início do ano letivo. Eu quero garantir uma saúde que dá o hospital do idoso, que amplia o horário de atendimento, que garante a visita do médico da família. Eu acredito nisso e você acredita junto comigo. Vamos juntos, de mãos dadas, construir a Manaus mais forte, a Manaus do futuro com Marcelo Ramos e Luiz Castro 13. Muito bem, candidato. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada pelas suas considerações. Muito obrigada. 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 Obrigada.